O sonho de Brizola. Qual o sonho? Qual a ideia do sonho de Brizola? O centro da ideia dele passava pela ampliação do número de horas que as crianças ficavam na estrutura escolar. E isso, trazido da década de 70 para 2018, representa que vários debates que nós temos feito sobre currículo e que o povo faz de maneira adequada, exceto ter aula de artes e sociologia no lugar de matemática e português, existe como a gente transformar a escola numa escola que eduque para a diversidade. Saíram os dados ontem no mapa da violência de crianças. Metade dos estupros no Brasil são com crianças até 13 anos. Como é que a gente coloca tudo isso numa escola que a criança fica um número pequeno de horas? Então, para mim, o tema 1 é como garantir a ampliação do número de horas que as crianças ficam no sistema escolar, garantindo que os municípios e estados possam ter capacidade de investir mais a partir do debate sobre o Pacto Federativo. E aí E aí E aí E aí E aí